Filmes e agência e bom mídia. Portanto, acabou a espera. O filme angolano Dias Santana, lançado em 2015, vai já estrear no próximo dia 28. Vamos só ouvir um pouco do trailer. Não, não, não. Não, não, não. No Netflix, vai acontecer já dia 28. Ao que se sabe, Luanda está a organizar um evento, um red carpet, para, digamos assim, esta estreia que há muito se aguardava. Em Benguela, no dia 28 de agosto, vai também acontecer alguma coisa para esta estreia, para homenagear o ator de Benguela, que infelizmente não pode pular a cerca de Luanda. Como é que vai ser? Esteve esquina, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindo. Conta-nos tim-tim por tim-tim. Boa, Helena, é verdade. Disse bem. Luanda está a organizar um red carpet, onde a mídia toda poderá estar para, portanto, fotografar, entrevistar os vários atores angolanos que participaram dessa turma, Dias Santana, agora Santana, pela Netflix. E, pronto, então, a ideia da produção da Gente Sabo Media Entertainment é de ter todos os atores angolanos ali. Mas, infelizmente, por causa da cerca sanitária que se vivifica no ano, por causa da Covid, e, por exemplo, o realizador, o dono do projeto...